Primeiramente, a gente começa a perguntar, o que vem a ser incorporação? O que vem a ser realmente a mediunidade incorporação? Para falarmos nisso, nós trouxemos essa imagem da Eleonora Piper, que na época de 1885, ela foi a média mais pesquisada. Tem que lembrar dessas figuras, dessas médias, do qual nós temos que ter um grande carinho, um grande respeito, pela uma vida dedicada à pesquisa, à pesquisa mediúnica. Então, ela tinha a possibilidade de incorporar mais de 120 personalidades só em um teste. Então, eles fizeram de tudo para provar que ela estava fazendo uma farsa, que ela estava mentindo, que ela estava utilizando de um embuste. Então, eles faziam tudo para pegar a mentira dela. Foram mais de 12 anos só com um dos cientistas, o Richard, o Dr. Richard. 12 anos de pesquisa, ela acentuou, inclusive, ser retirada do país dela, ser levada para um outro país, a Estados Unidos, para ir para a Inglaterra, para que ela não tivesse contato com ninguém, que ela pudesse estar pagando os espiões para saber da vida da pessoa. que ela simplesmente, ela entrava em transe e ela absorvia. Ela, na realidade, ela incorporava uma outra personalidade. Então, é chegado um espírito desencarnado e começam a fazer o teste com aquele desencarnado. ela colocam ela de costas e começam a apresentar os amigos daquele desencarnado, os parentes, e ela de costas, ela ia reconhecendo um a um. E quando mentia, ela falava, você não conheço não. Aí, ela falava, você eu conheço não sei de onde. Conversavam com ele em grego e ele respondia. Então, ela, o que que acontece? Após tanta pesquisa com ela, se chegou à conclusão que existia a incorporação, no sentido de incorporar, absorver uma outra personalidade. Repara bem que Kardec nunca falou em média de incorporação. Kardec não fala da incorporação. Essa palavra foi criada 31 anos após a morte de Kardec. O que que acontece? Em 22 de agosto de 1900, no Congresso Espírita de Paris, é que foi utilizado um trabalho, deu-se o nome, mediunidade e incorporação. Por isso que as pessoas perguntam assim, ué, por que é que está no livro dos médios a incorporação? Não tem, não tem. A gente tem que lembrar que na época de Kardec, se fazia a escolha, né? Existia uma necessidade no médico de psicografia, porque era necessário guardar aquelas escritas como prova. A psicofonia, o médico da fala, como é que esse guarda? Não tinha gravador. Então, existia, não está certinho. Existia, né? Uma situação que privilegiava a psicografia para guardar aqueles documentos. Então, 31 anos depois, é que Leão Deni nos conta no livro No Invisível, sobre esse dia 22 de agosto, onde é chegada a palavra incorporação, propriamente dita. Então, essa médium, a Eleonora Piper, é aquela que incorpora, ela chama-se essas outras personalidades, ela assume a outra personalidade. Então, ela é chamada de uma incorporação completa, ela entra em trânsito e percebe completamente o outro espírito. Então, ela é chamada de uma incorporação completa,